Meu nome é Wellington Pedro, tenho 14 anos de idade, sou de Máfora, Santa Catarina. Alô meu povo, vai começar de novo galera. Hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque vou colocar um grande ídolo sertanejo aqui e um grande produtor musical mostrando aqui o que pode ter acontecido com o cantor Wellington Pedro, com a voz do cantor Wellington Pedro. Eu queria ser a cama que ela tenta, eu queria ser seu primeiro amor. Porque, veja bem, temos que ter muito cuidado gente, porque hoje em dia qualquer cantor que aparece cantando bem, já vem os jogadores dizer que é playback, que não é a voz real do cara, e pessoas inclusive comparando o Wellington Pedro cantando com voz violão na beira de uma BR, sendo gravado pelo celular, com a voz do Wellington Pedro cantando dentro de um estúdio com microfone de captação ultra sensível, com todos os equipamentos necessários para a voz, comparar com a voz dele cantando gravado com o celular, com o caminhão passando, buzinando. Gente, pelo amor de Deus! É claro que uma captação de um celular, principalmente ao ar livre, nunca vai dar para captar toda a qualidade, todo o timbre de um cantor gente, pelo amor de Deus, se comparar uma coisa com a outra. Eu ouvi alguns orelhas secas comentando aqui, ai esse cara não canta nada não, eu vi ele cantando com voz violão, com sanfona aliás, e não é essa coisa toda não. É claro, vai para a beira de uma BR e coloca alguém filmando de longe ainda, você vê, aqui estou gravando com o celular, se eu afastar aqui, mais ou menos essa distância aqui que eu estou mais ou menos em pé, está vendo aqui? Já não vai dar a captação. Na verdade, para captar melhor um pouquinho o meu timbre, eu tenho que me aproximar bem da câmera aqui para ficar melhor. Agora o cara na beira da BR cantando, aí com o caminhão passando, as pessoas comparando com ele cantando em estúdio de TV, com microfone de alta qualidade, toda a equalização necessária, reverb, gente, um simples reverb, para dar todo um tchan na voz. Eu, porém, todos os cantores usam, tanto sertanejo, tanto de qualquer outro estilo, usam reverb, usam as equalizações que existem aí para serem usadas. Que dá um ganho especial na voz, que já valoriza aquilo que já tem, que a voz já tem, porque o timbre dele está ali, é o cara cantando. É claro que com todo um equipamento, que dá, com certeza, um ganho na voz diferenciado. Capta os graves, capos agudos, que mostra o timbre do cara, e comparar o cara cantando no estúdio, com todos os equipamentos, com o cara cantando com uma sanfona no meio do ABR. Vocês querem o quê? Me ajudem aí, gente, pelo amor de Deus. E uma das coisas maravilhosas, inegáveis, que o Edom Pedro tem, é esse timbre típico de sertanejo, inclusive, não sei se vocês observaram, ele tem um pouquinho do timbre do Marciano, quando o Marciano estava bem no começo da carreira, vocês lembram? Porque ele tinha um negócio de, essa coisa aqui, Ela era quase criança, vai madrugada, amiga, me leva contigo a saudade, que só insiste em me torturar. Quando amanhece, eu imagino a minha mãe, a um encontro, a falsos lágrimas, para me abraçar. mistura de Marciano, com o Dalvan, e é o nosso sertanejo, com certeza, explícito ali no timbre do Edom Pedro. É o amor, canta pra caramba, sim, do jeito que ele canta ao vivo, ele canta no estúdio, só que a diferença é de captação, gente. Captação, a voz dele foi tratada, gente, você coloca um reverme, você coloca uma equalização, coloca um tal, é claro que a voz vai dar um outro tchan, vai dar uma outra presença, fica quando o cara faz o grave, o microfone, por ser muito sensível, capta o grave ali, com toda a sua beleza. Quando o cara faz um agudo, o microfone capta o agudo. Agora, comparar com o celular, gente, o microfone do celular, é um trenzinho ali, sabe, nem sei com que celular foi gravado, mas só de ser ao ar livre, pega qualquer cantor famoso aí, o bam 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 aí, coloca para cantar na beira do OBR, com alguém filmando de longe, assim ó, para ver se vai captar, legal, ver se vai ficar bom, não vai, pega o Gustavo Lima, vocês que pagam a madeira danada, para o Gustavo Lima, coloca o Gustavo Lima para cantar no ar livre, na beira do OBR, com alguém gravando com o celular, Gustavo Lima nem precisa estar na beira do OBR, olha aí, cantando aí, só por ser com o celular, já vê que não é lá essas coisas, gente. Para isso existe equalização, existe reverb, existe toda uma produção em cima da voz do cara, que é normal, que não é demérito para cantor nenhum, o menino lá, o Erton Pedro, canta e canta para caramba mesmo, timbre é dele, a voz é dele, o timbre é dele, é claro, os equipamentos estão aí para valorizar o que já existe, tá? Se você não tiver o timbre, não é completo. Não adianta. Inclusive nos shows também, tem muito isso, por exemplo, você vai cantar no show, o equipamento ali, tem um delay, tem um reverb, a sua voz, sei lá no palco, para a galera ouvir, bonito, ela não sai do jeito que está aqui, seca, né? Rua seca do jeito, mesmo porque, você me pede na carta que eu desapareça, quando você coloca uma profundidade, ela faz isso, né? Mas eu estou cantando assim, eu estou cantando assim, né? Se eu cantar, você me pede na carta que eu desapareço, não vai sair bonito lá, não tem jeito. Exatamente, só vai valorizar aquilo que já existe, né? Aquilo que já é bom. Exatamente. É que nem eu ouvi uma modelo falar uma vez assim, Zezé, a modelo falou assim, que a modelo publicou um vídeo toda linda, né? No Instagram, aí alguém comentou assim, essa, só filtra aí, ela falou assim, a modelo falou assim, meu bem, já que eu sou linda, porque eu estou usando filtro, então usa filtro você, e fica bonita igual a ele, então... Usa também, né? Não usa o filtro aí, vai ser modelo de filtro, eu nunca vi um modelo de filtro, pô, tudo bem, se for uma feia com filtro, vai ficar uma feia com filtro, não vai adiantar, não vai ficar bonita porque usou filtro. Não vai resolver, né? Me dá o microfone. Pega a Ruth Rossi, coloca filtro nela para você ver. O papo está bem informal aqui, deixa eu pegar o... É? Você acha que se colocar um filtro no tiririca, vai ficar igual o Brad Pitt? Pelo amor de Deus, pô. É, o Brad Pitt com filtro é uma coisa, o tiririca com filtro... É, eu não entendi, é, é, não, não, os três sem lógica, é o Zezé, tá cantando, ele tá cantando bem aí, né? Mas é porque no estúdio, eu fico, eu fico, só o refrão, Ainda ontem chorei de saudade, E lendo a carta, sentindo o perfume, mais que fazer com essa dor que me invade. Mata esse amor ou me mata o ciúme, Mata esse amor ou me mata o ciúme, Olha que coisa é essa, meu irmão! Mas é igual a Ebe falar, a Serenca Ebe falar pra você, coloca essa voz no seguro. Tanto que você pode pegar, se o cara canta mal aqui, você vai pegar ele aqui, ele não vai cantar nunca bem aqui. E tem uma coisa que não se fabrica em estúdio, até aproveitando pra falar, tá uma onda da parte técnica, vocal, enfim, pessoas comentando muito sobre essa parte técnica, enfim, elasticidade, fulano que vai de A a Z, fulano que não vai. E aí coloca alguns parâmetros do que que é bom e do que que é ruim e esquece de algo que se chama timbre. Timbre. O que define, lógico, obviamente, depois da afinação, ritmo, enfim, o que vai tocar no seu coração é o timbre. É o timbre. Exatamente, já falei isso no canal. Então, se você não é abençoado por Deus, isso aí não adianta você estudar, não adianta você fazer nada, o timbre nasce com você. Se você tem o timbre que toca no coração, você tem, se você não tem, você não tem. Você pode ser o cantor, tecnicamente, o melhor do universo. mas... Eu queria ser o homem que ela ama e ganhar seus beijos e abraço apertado. na face da terra eu sou tão pequeno sou menos que nada sou um pobre coitado